Olá, tudo bem com você? Você está aqui no Diário Viva Mais, sim, esse programa que é voltado para você, para cuidar de você, para você ter uma vida mais gostosa, uma vida mais longa, né? Esse programa foi voltado para a gente falar realmente de saúde, espiritualidade e tudo que envolve o nosso bem-estar. Lembrando da tríade, né? Que eu sempre falo aqui, corpo, mente e espírito. A gente tem que sempre buscar o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, né? Que é a nossa fé. Sempre trazer esses três juntos para que a gente tenha prosperidade na saúde, na família, em relacionamentos, na nossa vida como um todo. E para falar sobre isso, eu quero trazer hoje um assunto muito legal que, às vezes, as pessoas ficam... é meio místico, meio... a pessoa tem medo, acha que é adivinhação, que é do espiritual, que é não sei o que... gente, tem tudo... tem a ver com fé, com crença e saber exatamente interpretar, né? O que vem do universo, porque a gente é cercado de seres que nos auxiliam o tempo inteiro. Eu quero falar com vocês hoje sobre tarô. Você já ouviu falar de tarô, né? Sobre tarólogos? E eu tenho hoje aqui, né? A honra de receber a Ju Amorim, que é uma taróloga que eu conheço. Bom dia, né? Cruza mãos... Exatamente. E que trabalha com tarô como terapia, né, Ju? Eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas acham que tarô é só a parte de adivinhação. Mas não, é realmente um direcional para uma terapia, né? Isso. E o tarô, como você estava comentando, né? Que o pessoal costuma ligar muito a religiões, a... não. O tarô, ele é milenar, né? Ele existe muito antes... Ai, quem joga tarô é da religião X. Gente, a religião X, ela só existe há cento e poucos anos. O tarô é mais antigo ainda. O tarô é mais antigo. Nas guerras era usado o tarô para poder entender de estratégia, né? Para que lado que eu vou, para que lado que eu não vou. Era muito difícil falar o vencedor, né? Porque você falou, esse é o lado divinatório. Que ele existe também. Existem alguns médiuns, né? Que é o meu caso também, que eles têm a clara evidência e a evidência. Então, em alguns momentos do tarô, se achar necessário, existe o lado divinatório, né? Mas, assim, você achar que o tarô é só isso, é muito pouco. Isso, exatamente. E você já está... As pessoas aqui ainda não conhecem. A Juamorim, né? Mas há quanto tempo você já trabalha com o tarô? Quando que o tarô chegou na sua vida? Cara, 19 anos. Metade da minha vida, né? Acabei de falar a minha idade. Não, eu acabei de falar a minha idade. Mais ou menos, eu falei, né? Então, o que acontece é que o tarô, esse lado místico, ele já é místico no que eu falo, porque ele é encarado muito como místico. Depois de muito tempo de estudo, que eu pude entender que ele é uma terapia também. E como as minhas ancestrais, elas eram ciganas e tudo mais, elas vieram sempre trazendo esse negócio de pedrinha pra mim, estrelinha de Davi, essas coisas, tudo. E mostrando esse mundo. Foi onde eu comecei a gostar. Então, desde muito nova de adolescente, eu já tinha aquela curiosidade. Então, o tarô chegou pra você primeiro na mística. Primeiro na mística. Primeiro. Inclusive, como eu fui mãe de santo de Umbanda, né? Eu trabalhei dentro da Umbanda, eu fui feita dentro do Candomblé também. Hoje, eu não tenho religião nenhuma. Hoje, eu falo que eu sou a moda, né? Do universalista. Que tudo me convém. Eu tenho Deus, né? Eu tenho Deus e quem estiver por perto, a gente chama pra ajudar, entendeu? Tá ajudando, tá bom. Porque não adianta. Tem pessoas que elas não nasceram pro dogma, não nasceram pras tradições. Então, eu não me arrependo. Acho que é uma das coisas mais bonitas que eu fiz na minha vida. E o quanto que você aprendeu com tudo isso. E o quanto que eu aprendi. Faz parte da minha história, da minha experiência. Mas, não adianta. Quem nasce pra ser solto, pra ser livre, não fica. E eu admiro todas. Inclusive, eu tenho clientes evangélicos, clientes católicos, clientes umbandistas do Candomblé. Ateu. Ateu foi o melhor. Ateu. Não, ateu. Vai procurar uma tarola. Eu fiquei com gelo na barriga. Porque eu falei, o que que eu vou falar pra essa pessoa? Eu usei o tarot totalmente terapêutico, né? Falei assim, se tiver algum aviso espiritual. Não, não, não acredito. Eu, tá bom. Até veio, sabe? Mas eu gosto de pirraça também, não vou falar também. Eu vou guardar o dia que você quiser. Eu te falo, hum, sabia. Mas, então. Aí, com o tempo. Por isso que eu falo que ele começou místico. Aí, dentro da própria Umbanda. Que daí foi onde eles começaram a falar pra mim. Não, você precisa usar isso profissionalmente na sua vida. É fazer uma escolha. Porque eu sou formada em Recursos Humanos. Tinha um banho e tosa na época também. Olha que loucura, né? Juliana, eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo. Fazendo tudo. Aí, eles falam, você vai precisar escolher. Escolher com o coração. E eu amo o tarot. Eu posso estar doente. Eu posso estar com... Eu tive uma época que eu fiquei com hemorragia três meses. Até hoje eu não sei porquê. Sem hemorragia. Jogando. Saindo de separação. Por quê? Porque aquilo me traz vida. É bom. É gostoso. Você poder compartilhar. Você poder... Porque o tarot, ele vem muito como... Isso que você falou da terapia. As pessoas falam assim pra mim. Ju, eu tô perdida. Eu não sei por onde eu começo. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu tô fazendo. Aí eu falo, o tarot, ele é como se fosse um drone. Né? Que ele sai pra fora. Ele te olha de cima. Fala, calma. Tá vendo aqui? Vamos tentar vim por aqui? Que você vai ver que o resultado é melhor. Vamos recuar aqui? Né? Que a gente tem um resultado bacana. Então, eu costumo brincar. Antes eu falava, antigamente, que o tarot, ele é como se fosse uma bola de cristal que você olha dentro. Agora, com a modernidade, é drone. É drone. Não, porque as pessoas têm uma ideia de que quando a gente pensa no tarot, a gente realmente liga aos ciganos, né? Às ciganas. Porque é utilizado por eles também. Então, vem aquelas imagens dos filmes, obviamente, né? Aquelas salas, né? Um monte de turbante. Um gato preto andando. A bola de cristal. A bola de cristal e o tarot, né? Mas não é só esse tipo. Existe, claro, né? Todo mundo pode utilizar o tarot. Qualquer pessoa pode. Inclusive, eu sempre falo para as pessoas assim, nossa, mas eu preciso ter o que na mesa? Eu preciso ter uma vela? Eu preciso ter uma pedra? Eu falo, cara, se isso for te fortalecer emocionalmente, psicologicamente, coloca. Mas não faz necessário. Se eu trouxesse um tarot aqui, a gente pode até propor isso um dia. Se eu trouxesse um tarot aqui, eu não precisava de nada. É só ele estar aqui. Ele já responde por si. Ele trabalha pela consciência, né? A consciência ali. Agora, você fala assim, Ju, como que isso acontece? Cara, depois que eu me desencarnar, talvez eu saiba te responder. Aqui, nesse mundo, eu não consigo. Aqui, eu não sei responder. Eu só sei o que acontece. Com as mesmas ações que eu tenho aqui, né? É, e acontece. E é muito doido. Quando eu comecei, eu jogava para a amiga, né? Eu falava, vocês não falam para ninguém, né? Porque você fica insegura, né? E começava a bater os negócios. Começava a dar certas coisas. Aí, elas começavam a falar, falar, falar. Foi a hora onde eu vi que eu falei, caramba, eu estou jogando agora. Eu estou jogando para todo dia. Estou jogando para pessoas fora do país, que eu nunca imaginava. E estou aí há 19 anos. E até hoje, eu não sei como isso acontece. Toda vez que eu vou jogar, eu falo que é um frio na barriga. Porque eu não sei o que vai acontecer. Não sei se vai ser um jogo bom, se vai ser um jogo tranquilo, se vai ser um jogo pesado. Se vai ser um bate-papo, porque às vezes é só um bate-papo. E quando que você começou a trazer a terapia para junto, né? Usar o tarot na terapia. Foi quando eu realmente comecei a estudar o tarot. Porque quando ele veio de forma mística, por eu ter esse dom da vidência e clarevidência, porque eu falo que médium todo mundo é. Porque você carrega uma alma no seu corpo, então você é médium dessa alma. Só que existe, do mesmo jeito que o cachorro, ele tem uma qualidade e o gato tem outra, dentro dos seres humanos, cada um tem uma qualidade. E a maioria tem bastante, só não desenvolve. Então, por conta dessa clarevidência e dessa evidência, eu só fazia isso. Eu tirava, eu ia deixando os espíritos de luz que trabalhavam ali comigo falar e ia. Só que eu falei, cara, não é só isso. Foi onde eu tive um sonho com o tarot mitológico, que ele é bem fora de qualquer religião. Ele vem com arquétipo também, mas ele é bem fora. E eu fiquei três anos estudando esse tarot. Eu falei, cara, não é só isso. Não é só isso. Aí foi onde eu fiz vários cursos de terapia. E sabe esses cursos que você pega o combo? Você pega... Você faz de tudo. Virou moda? Entrei na moda também. Pode deixar de fazer tudo. Cara, eu falei, eu aprendi a fazer tudo, mas eu não gosto de fazer nada. Eu gosto de jogar tarot. Mas você usou esses conhecimentos... Esses conhecimentos para agregar. Isso, para realmente criar um produto, vamos falar assim, um serviço que você presta diferenciado. E aconteceu do nada essa parte da terapia. Por quê? Porque muitas pessoas que jogavam, inclusive a terapia de casal, falaram assim, Juliana, eu gostaria de fazer isso toda semana, como esclarecimento. Não como divinatório, porque senão também nem dá para você ficar tendo a de nem a saúde toda semana. Sim, o tempo todo, né? O tempo todo. Você está lá mexendo uma panela de feijão, já aconteceu da pessoa me ligar, pelo amor de Deus, eu estou te mandando uma foto, você vê essa pessoa aqui, eu mexendo feijão. Eu falei, minha filha, não é assim que funciona, não. Meu wi-fi não é desse jeito. Eu preciso estar no mínimo um pouco concentrada para poder tentar... Tem hora que o wi-fi pega todo mundo. Não é assim, Juliana? Não sei, eu estou prestando atenção se o feijão vai queimar ou não, minha querida. O wi-fi funciona quando a gente está dentro da rede. Está na rede, tem que estar na rede. Eu estou fora, não vai. Estava dando um treco ali, né? Como é que eu estava falando mesmo? A gente estava falando de usar isso como semanal, né? Aí eles começaram a falar, não tem como a gente usar. Então, a terapia, ela aconteceu também, do mesmo jeito que o tarô veio automático, a terapia também veio. Porque eu falei, cara, vamos fazer então. E aí começou a acontecer das pessoas procurarem para semanalmente ter uma orientação, né? Então, a gente conversa um pouco antes, a pessoa conta lá como foi, igual uma terapia convencional. A gente conversa um pouco, e aí eu monto os pilares, né? Que você sabe, desde o espiritual, desde o contato com outras pessoas, relacionamento, para a gente ver como que estão esses pontos da vida. Então, a gente consegue entender aonde a pessoa está falhando no trabalho, o porquê que aquele amiguinho do lado não está indo muito com a sua cara, que a gente acha que sempre é culpa do outro, né? É, né? E eu acho que a terapia, né? Seja ela ou utilizando qual base for, faz muito a gente olhar para nós, né? Para si. É para dar na nossa cara. Isso, é. Porque não é, nunca é outro. Não, sempre é a gente. Sempre é a gente. Porque já aconteceu coisas na minha vida, e aí você para, deu parar, e fala assim, não, Renata, isso não é seu, é do outro. Porque é aquela frase, né? Quando Paulo fala de Pedro, eu sei muito mais de Paulo do que de Pedro, né? Então, quando a pessoa fala de você, está falando alguma coisa, que você fala, mas eu não fiz isso, eu não fiz assim, não foi. Para! Você não fez! Né? É do outro. Isso são crenças, é a realidade do outro, não a sua. E quando a gente faz terapia, isso fica muito mais claro. E uma terapia ajudando com carta, então? É uma delícia. E é gostoso que tem cliente que fala assim, olha, hoje eu estou ligando, né? Que hoje eu só trabalho online, né? Mas por segurança mesmo. Aí, Juliana, eu estou jogando hoje para tomar tapa na cara. Olha, não me esconde nada, dá na cara. E pior que, eu não sou uma pessoa assim, no dia a dia, eu costumo falar, né? Compreender as pessoas, mas no tarô, mas que negócio vem... É! E eu falo, é isso? A pessoa, nossa, estou aliviada. Eu falo, caramba! Eu bati nela! É, eu bati nela, foi meio duro, né? Mas é porque a gente precisa, às vezes, né? Parar de culpar o outro. E precisa de um choque de realidade. Eu acho que quando a gente procura, quando as pessoas procuram a terapia, é muito para isso, né? E a carta, ela ajuda muito a ter mais clareza no que você vai falar para o cliente, né? Sim, porque ela traz o arquétipo, né? Então, aí, através disso, você consegue entender exatamente o que aquela pessoa está passando, exatamente aquela personalidade. Aí, às vezes, como tem o lado divinatório, às vezes a pessoa acha que tudo eu estou adivinhando, mas não é. É estratégia, né? Porque o que acontece? Saiu ali a carta do imperador. Você consegue entender que aquele marido daquela pessoa é uma pessoa extremamente rígida. Você consegue entender que com ele não tem acordo, que ele fala mais alto em casa e ninguém mais fala, né? Que ele impera na casa. Então, daí você pega e fala isso. Nossa, você adivinhou como é o marido? Isso, não. É o arquétipo dele. É o que essa figura demonstra, né? Ele traz essa energia. E, às vezes, a pessoa fica mais claro também o visual, né? Sim. Ver uma figura, né? Uma ilustração daquilo, traz... Ah, né? Isso. Aí, você... Aí, você... Qual que é a... O que a gente faz depois disso? O que você vai querer fazer? Você vai querer continuar com esse estilo de vida ou você vai querer mudar sua vida radicalmente? Aí, é a escolha da pessoa. Você mostra o caminho, a pessoa vai refletir, foi engraçado. Engraçado, não. Foi triste, mas, ao mesmo tempo... É que eu tento tirar o lado engraçado de tudo, né? Não tem jeito. A gente tem que olhar por esse lado, mas é... Não tem como. Minha mente, ela... Eu falo que eu devo ter algum espectro de turete, né? Não sei. Aí, eu jogando pra cliente, foi um jogo pesado. Isso, eu morava ali no bairro do estádio ainda. Aí, eu fui ali no mercado, né? Porque dá aquela fome depois que eu jogo, né? Eu falei, eu vou no mercado comer, né? Na época que eu comia, é muita besteira. A hora que eu saio, eu já tinha feito 40 minutos, ela estava lá dentro do carro, mas ela estava assim, ó. Batindo o vídeo, tá tudo bem? Ela, tá, eu estou digerindo, eu não consigo dirigir. Né? Porque você dá uma... É... Na cabeça da pessoa, né? Ela, meu Deus, onde eu estava? O que eu estava fazendo? Né? Acontece, às vezes, também, muito da pessoa virar e falar assim pra mim, Ah, ele está me traindo, né? Vê se ele está me traindo. Aí, o jogo mostra que, na verdade, ele está traindo, mas ela também está. Querida, eu não sei se isso vai te assustar, mas vamos falar de você primeiro. Né? Espera! Né? Você também... Tem alguma... A sua parcela aí, né? Tem sua parcela aí. E, às vezes, as pessoas não entendem por que o relacionamento não está dando certo. Só que, às vezes, é a falta do ouvir, né? É a falta... Às vezes, a pessoa não percebe que aquela outra pessoa, ela tem hábitos, ela tem costumes, ela também é gente, também é ser humano, né? E a gente se cega nisso. Eu mesma. Quantas vezes a gente se cega dentro dos nossos relacionamentos, até com amizades e tudo, que você não compreende o outro. Você fala, não... Ah, está pensando o quê? Mas, não! Você para... Quantas vezes eu fiz isso? Aí, eu vou lá mexendo no meu tarot, eu falo, meu Deus, essa pessoa, ela também estava cega nessa condição, também não estava enxergando, e eu caí no julgamento. Então, o tarot, ele trabalha muito isso também, a quebra do julgamento. Isso. Né? Que você para de julgar o outro para entender que o outro tem o motivo dele para estar assim, né? E você tem o seu. O seu, né? E aí, você trabalhando o seu, você até faz a outra pessoa olhar com mais clareza o dela também. Você mudando, você muda as coisas da sua volta. E quando a gente muda as atitudes, as pessoas em volta vão mudando. É o que eu falo assim, a gente, ao longo da vida, a gente tem escolhas, né? De com quem eu vou me relacionar, né? E, às vezes, quando a gente muda, aquela pessoa que te acompanhou até aquele momento, ela não está preparada para mudar também. E ela vai ficar para trás. Ela vai ficar para trás. E está tudo bem. Está tudo bem. A gente se culpa. Isso. Nossa, eu deixei aquela amizade para trás. Nossa, uma situação que ficou. Tudo bem. Ela está passando pelo tempo dela de aprendizado nessa encarnação. Você está passando pelo seu. Em algum momento, lá na frente, vocês vão se encontrar e vão falar, nossa, que pequeno. Que pequeno que era aquilo. Hoje eu entendo. Porque é uma coisa que eu falo muito para o pessoal que eu atendo com terapia. Eu falo, não tenha medo de sair de ambiente tóxico. Você pode ser sua família. Não importa. Eu acho que, às vezes, você ter... As pessoas precisam de uma ajuda para sair da situação que elas estão. E quando elas chegam até você, elas estão com algum problema. Sempre. Ela não vai chegar ali... Sabe, está tudo bem, né? Eu quero ver se tem algum problema. Eu quero caçar o problema. Não. Ela vai te procurar porque ela está com alguma dor. e aí... E aí... Dali ela vai sair com algum direcional. Agora, aquela curiosidade básica. As pessoas te procuram... Qual o maior tipo de dor que as pessoas têm quando elas procuram você? Olha, no... Por isso que eu falo, muda muito a vibração, né? No começo era muito relacionamento. Porque as pessoas achavam que eu fazia amarração. É. Nossa, mas o que eu recebi? Já recebi. Nossa, eu te pago 5 mil reais. Eu te pago não sei quanto. Eu te pago não sei quanto. E a gente já não faz esse negócio. Porque eles associavam a religião da Umbanda. Porque nem todo Umbandista faz amarração. Existe advogado bom e existe advogado ruim. Isso. Todo lugar. Como tudo na vida. Como tudo. E aí me procuravam muito pessoas por conta de relacionamento porque achavam que tinha isso. Depois... Foi bom. Por isso que eu falo, as coisas vão se mudando sozinha. Aí percebia que não. Vai atrás de outro. O mundo está cheio de pessoas para fazer o que você quiser. Então, hoje, o que mais me procuram, graças a Deus, que é o que eu procuro, são pessoas querendo ser melhor. São pessoas querendo evoluir. Tem muito de trabalho também. Trabalho financeiro tem muito. Isso. Porque as vezes as pessoas não sabem... Elas estão infelizes naquela situação. E têm receio. Elas precisam de um impulso. É. Para sair de um ambiente tóxico. E para acreditar. Para ver. Porque o tarot mostra as possibilidades que você tem. Quantas pessoas... Eu falo que o primeiro jogo sempre é difícil. Porque o primeiro jogo a pessoa está abatida, né? Dá até um dó, assim. Dá vontade de dar um vitamina D, assim. Vitamina B12, sabe? Uma injeção. Um colágeno. Porque a pessoa está meio assim, né? E eu consigo, pela evidência, ver realmente quem essa pessoa é. Então, a hora que eu vou mostrando no tarot, apesar dos tapas, né? Que eles são necessários. São necessários. A hora que eu vou mostrando quem essa pessoa realmente é, que os arquétipos vão saindo e vai mostrando, essa pessoa lembra de quem ela é. Então, isso dá uma injeção de ânimo. Ela entende que aquilo é só uma fase. É só uma fase. E que ela não pode ficar ali. Eu falo que é importante, assim. Você pode chorar um dia. Você fica na fossa um dia. Vai para a caverna. O urso faz isso. É um grande exemplo. E tem no Cartas Itálises, né? Que eu falo, você está no momento do urso. Você está no momento da caverna. Isso, está no momento de introspecção mesmo. É, o eremita. Porque você vai se entender agora. Sem silêncio, não tem entendimento. É isso. Aí a pessoa, ela passa, principalmente, ela fala, ó. Agora, é hora de sair. Vamos enfrentar o mundão, né? Eu já passei por uma situação dessa. Você sabe disso. Então, vamos enfrentar o mundo. Ninguém está livre disso. Né? Dos seus momentos de caverna. Mas a gente tem que saber a hora de sair. Né? Eu já perdi de novo o que a gente estava falando. A gente estava falando. Porque as pessoas te procuram mais hoje. Que você falou que é para elas... Espiritualidade. Para realmente melhorar o comportamento delas. E elevar. Eu acho que existe uma busca por espiritualidade. Muito. Você falou, né? Você falou, eu não estou seguindo uma religião. Mas existe espiritualidade em você. Porque... Existe fé. A religião, ela afasta. A espiritualidade, ela une. E eu não estou falando mal de religião. Porque eu acho que é muito importante algumas pessoas terem dogma. Terem coisas para seguir que precisam daquilo. Né? Isso é importante. Eu... Porque eu falo muito. As pessoas são diferentes. Cada um de um jeito. Tem pessoas que nasceram para trabalhar na frente do computador e fazer programação. Eu não sou uma dessas. Mas existem pessoas para isso. Tem que existir. Tem que existir. Tem que existir pessoas que trabalham na política. Tem que existir pessoas que são boas com números na economia. Tem que existir pessoas para tudo. Né? E... E... Exatamente. Tem pessoas que precisam de uma religião. Porque... Precisam estar dentro de uma religião. Né? Para que... Ela tenha uma rotina. Né? Ela tenha um... Um algo que agregue ela. E um pertencimento. Isso. Um pertencimento. E é importante. Tanto é que o que eu falo... Hoje a Maria Alice, por exemplo, ela tem seis anos. E o pai dela é muito assíduo no candomblé. Ela adora. Ela tem o altar dela. Ela tem o santinho dela. E jamais eu vou tirar isso dela. Né? Ela precisa viver isso. Ela sabe. A opinião da mãe dela conta tudo. E eu acho muito importante. Porque é um apego. Né? Você pode ver que quando a gente era pequena... Eu não sei se no seu caso isso aconteceu. Mas no meu caso aconteceu muito. Porque a gente foi evangélico muito tempo. Né? Meu pai era pastor. Eu era pastor. Tudo ainda é evangélico. Né? E... Foi uma fase muito boa da minha vida também. E minha mãe e minha tia tinham a mania de pegar bonequinhos. Ah, tá. Pra falar com a gente. Né? Porque se minha mãe falasse comigo, talvez eu ignorasse. Agora o bonequinho, não. Porque ele é algo fora. Então é a mesma coisa a espiritualidade. Às vezes a gente consegue escutar mais um orixá falando. Um orixá falando não, porque o orixá não fala, né? Mas um guia falando. Uma presença do que... Do que eu chegar aqui e falar. Né? Então se eu falar em nome de alguma coisa, as pessoas... Ela se abre mais, né? Inclusive eu, quando eu tô jogando pra um bandista, eu sempre pergunto o segmento. Porque eu vou falar naquela linguagem. Isso. Se é o evangélico, a gente vai falar. E o bom de eu ter passado por todas as religiões... Você conhece. Eu conheço a Bíblia de capa a capa. Entendeu? Meu pai é teólogo, né? Nossa, é. Então, tu imagina, né? Em casa. Na sua casa foi... A sua educação foi muito baseada na Bíblia. Baseada na Bíblia. Né? E não me arrependo de nada. É... Acho que poderia ter sido um pouquinho mais de boa só. Mas você sabe que a gente fala... Você falou... Não sei como foi a sua, né? Eu... A minha mãe nunca quis impor uma religião. E a gente... Linda. Eu sinto falta de ter estudado um pouco mais a Bíblia. Por exemplo, quando eu era criança. Eu acho que é uma fase que a gente está muito aberto a isso. Mas eu tinha também as minhas dúvidas. Que é... Eu não quis fazer... Na hora de fazer o catecismo, eu escolhi não fazer. E minha mãe falou... Tudo bem. Né? Ela entendeu. Porque eu tinha algumas dúvidas. E coisas quando eu estava estudando história. Né? A história geral. A história do mundo. A história do cristianismo. A história da igreja católica. Algumas coisas não batem, né? Algumas coisas eu não entendia, né? E também porque eu era criança. Também não tinha como entender muita coisa, né? Mas eu não consegui ter algumas respostas. Quando eu fui em algumas aulas de catecismo. Então, eu falei... Não, não é pra mim. Não é o meu lugar. Mas eu senti falta também um pouco de um direcionamento ali. Então, eu fui buscar muito tarde. E você teve sorte. Porque tem pessoas que às vezes não tem esse direcionamento. E acaba caindo às vezes em coisas erradas. Estudadas em busca de pertencimento. Então, eu fui estudar, né? Eu falo, eu sou espiritualista. Porque eu respeito muito todas as religiões. Eu acho lindo. Às vezes eu vou num culto. Eu também vou em um monte de lugar. Porque é gostoso. É gostoso. Adoro dar uma passe. Adoro num culto. O pastor botar a mão na cabeça daquele negócio. Sabe? Falar em língua. Tá chumado. Eu acho lindo, né? Cada religião tem o seu acolhimento. Pessoas são salvas. Sim. Curadas. Curadas. De vícios. De relacionamentos tóxicos. De comportamento tóxico. Então, as pessoas dentro da igreja, elas conseguem ter esse acolhimento. E a gente tá falando de algo fora da igreja, né? De fazer uma terapia com algo que as pessoas, às vezes, acham que é só um misticismo. Não. Não é. Isso é passado, né? Isso é uma ideia passada. Existe também, como a gente comentou. É o que o pessoal, às vezes, fala. Ah, eu tenho medo porque é da religião. Gente, tem um bandista que joga. Tem um candomblescista que joga. Tem... Cara, eu tenho amigos que eu incentivei a comprar o tarô. E é muito engraçado. Quem é, sabe e vai lembrar agora. Juliana, eu tô com uma dúvida aqui. Aí, manda trezentas só de me ajudar a interpretar. E a gente vai interpretando. Então, eu incentivo muita gente a jogar também. É o que eu falo. O tarô é pra todos. Mas nem todos são pro tarô. Isso. Porque tem gente que fica neurótico. Tem gente que quer tirar todo momento. Quem interpreta errado e fica doido. Entendeu? Então, tem que ter o estudo. Porque tem que nem... Eu nasci com o dom. Com a história que eu já te contei que eu não posso contar aqui, né? Com nove anos de idade, eu tive uma visão não muito agradável, né? Que modificou a vida familiar, né? Minha vida familiar. Então, desde pequena, eu já tinha essas coisas doidas, né? O pessoal falava, ela é doida. Fez de aniversário, o pessoal tinha medo. Porque os primos faziam as besteiras. Eu falava assim, nossa, ela vai falar. Ou aquelas pessoas que estavam fazendo coisa errada. Nossa, ela vai falar. Porque eu era criança, eu não tinha discernimento. Eu só ia falar. Não tinha filtro, né? Não tinha filtro. Eu ia falando. Eu vi um caso, por exemplo, de traição no meio da família. Eu falava, ah, viu? Tua pessoa tá se traindo. Nossa, merda. Eu já abriava um rolo. Aí, depois de um ano, dois, descobria. Ficava, ah, meu Deus. Aquela doida lá. Aquela doida, né? Então, eu sempre fui tratada meio como doida, né? Aí, hoje, o doida me rende, né? A minha renda hoje é através dessa doideira, né? Perdi de novo o que a gente tava falando. As chuvasas. Onde a gente tava mesmo, né? Onde a gente tava. Eu tava falando que, realmente, o tarô, ele é... Existem as religiões, mas nada impede de eu procurar uma... Não. Um... Um oráculo. Um direcionamento, um oráculo. É algo que vai me trazer uma luz naquele... Naquela bagunça que eu tô vivendo ali. E, hoje em dia, é tão legal, porque, realmente, a gente tá numa nova era, né? Essa palavra, antigamente, era muito pesada, né? No mundo cristão. Mas, é uma nova era, porque cresceu muito o mundo terapêutico. É maravilhoso. E, hoje, você tem... É, tem vários estilos de terapêutica. Porque, antes, você só... Quando você pensava em alguma coisa assim, você pensava ou psicológico ou psiquiatra. Sim. Né? Eu vou no psicólogo ou vou no psiquiatra. Não tinha outra opção, né? Hoje, você tem outras opções de... De... Terapeutas. Tem, tem a mesa radiônica, a radiestesia. Tem a... O seu... A hipnoterapia. Epinose, né? Eu quase falei o nome errado, né? A hipnoterapia é maravilhoso, que eu participei, mudou minha vida em vários... Em vários aspectos, né? Me fez entender muita coisa. Você sabe disso. Então, pô... E se eu não tivesse feito? E se eu não tivesse arriscado falar? Deixa eu ver. Porque, quando você fala de hipnoterapia... Eu falando isso de você agora, né? As pessoas acham que é aquele negócio que vem na televisão, né? É. Vai hipnotizar. Vai fazer o que quer, né? E não. Você tá super consciente ali. Só que, ao mesmo tempo, você tá acessando lugares que você nunca conseguiria acessar sozinho. Até conseguiria. Com o grau de evolução que a gente não tem hoje. Não dá. No mundo onde a gente tá vivendo, não tem. A gente sozinho não consegue. Eu costumo até falar, que eu ouvi um grande bruxo falar, né? Que vai chegar um tempo que os magos... Esse pessoal que mexe com o misticismo, tudo não vai precisar nem de uma vela pra acender. Porque a fé vai ser maior. A gente vai conseguir quebrar esse paradigma, né? De que eu preciso fazer um prato X. De que eu preciso... Isso foi uma coisa que me afastou um pouco das religiões, né? Nem tudo são louros, né? E eu sei que eu vou ser muito criticada com essa fala. Mas é esse negócio. Nossa, você tá ruim. Você precisa fazer um e-bol. Não, você tá ruim. Você precisa disso. E nisso, se você resolve o problema, você é pobre, né? Porque você sai de lá com 5, 6 mil reais a menos. Então, calma, né? Tem coisas que são importantes serem feitas dentro daquilo. Agora, você pega uma pessoa, vamos supor, você, que não é uma frequentadora do candomblé. Aí, você vai lá numa mesa de jogo. Eles vão colocar tanta coisa pra você fazer, e você nem é da religião. Mas a intenção deles é boa, porque eles querem estudar através do que eles conhecem. Da realidade deles. Não tá errado. Não tá errado. Só que o que acontece, precisa. Por isso que muita gente às vezes me joga comigo. Ah, eu quero saber quem é a minha pombagira. Eu falo, pra quê? O que vai mudar a sua vida? O que vai mudar? Você vai entrar pra religião? Você vai cuidar? Eu falo, agora você pode buscar entender quem é o seu arquétipo feminino. Né? Que a gente pode ver uma deusa, que seja, ou alguma coisa. Pode ser uma pombagira. Ai, mas como que eu tenho que cuidar? Tem que ser na segunda-feira? Eu falo, gente, isso que ensina o bando. Você já viu aquela história do telefone sem fio? É. E tem uma história também muito louca. Se eu estiver passando muito da hora, você me fala. Tem uma história muito doida que é assim. Uma avó, ela fazia... Você já ouviu? Ela fazia sempre... Eu falo sal xixi errado. Você falou certo. Falei certo. É que todo mundo me zoa por isso. Aí, toda vez que ela ia cortar, ela jogava a pontinha fora. Toda vez. Então, aí, a filha dela, a neta dela, todo mundo, resumindo, cortava a pontinha. Aí, chegou um dia, né, que uma das cinco gerações faleceu, foi pro céu, né? Pro lugar onde você chama de paz. E falou assim, vó, eu preciso matar uma curiosidade. Por quê? Por que que você sempre cortava a pontinha? Ela, vocês ainda estão fazendo isso? Ela falou, gente, hoje em dia tem panela grande, vocês não precisam mais cortar a pontinha. Eu cortava porque nunca havia a panela. Nunca havia a panela, então não tinha um fundamento naquilo. Então, eu vejo que as religiões, elas trazem muito isso. Aquilo que foi dito lá atrás, naquela época, com aquele conhecimento, é usado até hoje do mesmo jeito. Mas, como eu te disse, tem gente que precisa da rotina, que precisa da... É, porque o mundo mudou, né? Muito. Eu falo assim, é. Então, a gente tem que olhar pras coisas conforme a realidade que a gente tá hoje, né? Eu falo muito assim, o pessoal fala na Arca de Noé, né? Ah, foi um dilúvio mundial. Será que foi mundial? Então. É, porque o mundo que eles conheciam era daquele tamanho. É, pra eles era... Mas existiam pessoas morando em outros lugares deste planeta que não sofreram com aquela enchente. A conta bate, né? Então, que não sofreram com aquela enchente. Naquele mundo, realmente foi realidade. Choveu, alagou e só quem tava na Arca ali que realmente sobreviveu, porque ficou num lugar que realmente salvou. Quem tava, né, no chão, se afogou. Então, assim, é... A realidade daquele momento, quando a gente olha os acidentes, né, o tsunami que teve no Japão. Se não tivesse a tecnologia que tem hoje, pro mundo inteiro saber, pra eles o mundo tinha acabado. O mundo tinha acabado ali, exatamente. Que era o que eles entendem de mundo. Exato. Então, hoje a gente tem que olhar pra nossa realidade. Nossa realidade é global. Eu sei o que acontece do outro lado do mundo em minutos, né? Às vezes até segundos. O X agora tá de volta no ar em segundos. Porque aconteceu, alguém já tá contando. Alguém já tá contando. É muito rápido. E é o que você fala, você atende hoje online. Online. Porque não precisa. Não precisa. E isso que você falou agora, a coisa legal de falar. Muita gente tinha essa dúvida. Porque sempre teve o presencial, né? Eu atendi muitos anos no presencial. Aí todo mundo... Tem gente que fica com medo. Eu falo, gente, se não desse certo, eu não ia jogar pra fora do país. Isso. Tem um monte de cliente fora, não ia dar certo. E eu tinha um pouco desse pré-julgamento. Até vinha a pandemia. É, e não teve jeito, né? Teve jeito. E tem coisas que acontecem pra gente ver que tem jeito. E o que acontece? Eu falo, gente, peraí. Quando alguém vai fazer uma macumbinha ruim pra você, essa pessoa não pega e te chama lá pra fazer. Ela vai pegar teu nome. É. Ela faz em outro lugar. Ela faz em outro lugar. Você vai falar assim, Deus, eu preciso agora que o senhor venha numa reunião presencial aqui. Porque eu preciso falar com o senhor. Ah, não tem horário. Vai ter que vir. Não. Você vai falar com ele espiritualmente. Então, o mundo espiritual, não importa onde você tá. Exatamente. Porque tudo é energia. A gente, né? A gente, eu já conversei aqui com terapeutas que trabalham com mesa radiônica, que trabalham com reiki. Sensacional. Né? Então, isso tudo, isso foi trazendo pra gente que realmente tudo é energia. Não importa onde eu estiver. Né? Se eu estiver com você, me conectada com você, eu tô conectada com a sua energia. Não importa se você tá na minha frente, ou se você tá na Austrália. Tanto é que tem aquele negócio. Quantas vezes isso aconteceu com nós duas? Pensar na outra, de repente, numa semana, manda mensagem. Nossa, eu tava pensando na Renata. Semana passada. Porque essas conexões, elas existem, mas isso, cientificamente, é comprovado. Isso que é maravilhoso. A ciência hoje tá conseguindo comprovar muita coisa. Conseguindo comprovar muita coisa. Então, assim, a gente tá o tempo inteiro emitindo ondas, né? E o tempo todo de energia e etc. Por isso que quando a gente entra num ambiente, você sente uma energia boa, você sente uma energia ruim. Né? Isso é verdade. É verdade, você sente, não tem como dizer que não. E aí, quando você abre as cartas, você tá ali, tá sintonizando a energia, né? É igual aquelas rádios antigos, né? Que a gente tinha, né? De ondas curtas, você tinha que sintonizar alguma coisa ali pra pegar. É exatamente isso. Só que eu faço a gente fazendo. E tem também muito uma coisa que acontece. Muita gente foi chamada de charlatão há um bom tempo. Por quê? Quem tem o dom da evidência, da clarevidência, ele consegue ler o seu corpo. Ler tudo. Então, o que que acontece? Eu encontrei esses dias aqui, esqueci o nome dele, aquele moço do metaforando. Ah, sei. É. Aí, eu até falando dos outros aqui, sem saber se pode. Aí, eu conversando com ele, falei assim, cara, seu trabalho é muito importante, porque eu vejo o que você faz e eu consigo fazer isso automaticamente. Eu não estudei pra isso. Ele é, porque no seu trabalho precisa, né? Só que quem ouve isso de fora, fala lá, charlatão. Ela tá lendo meus movimentos pra poder dizer as coisas. É automático. Mas é. E, mas, o corpo fala. O corpo fala. Então, você pode ter isso como um dom, ou pode ter isso como técnica. Como técnica. Foi isso que a gente tava conversando. E eu falei, caramba, a técnica... A PNL, né? Porque é a PNL, é o estudo do comportamento do... Exatamente. Do comportamento do corpo. Então, conforme o meu corpo tá, conforme eu olho, conforme eu me mexo, isso tudo indica alguma coisa, né? Eu me conectar com você, quando eu falo com você, olhar pra você, eu te passo, né, alguma coisa. Se eu falo com você não olhando pra você, eu vou te passar outra informação. Exatamente. Se eu me mexo, se eu, né... Isso tudo, existem técnicas e existe a forma... Que você já nasceu com aquela facilidade. E isso é bom e é ruim, né? Porque quem não gosta muito é minhas filhas e o Bruno, né? Porque eles estão entrando em casa, eu já sei o que aconteceu. Eu falei, você tava em outro lugar, você... Nossa, como que você adivinhou? Aí eles já acham... Por isso que eu falo, tem o divinatório, tem o técnico, e tem o que você nasceu com aquilo, né? Eu falo, não, não, não. É só de ver vocês andando, eu já sei tudo o que tá acontecendo. Né? Então, é bacana isso também. Porque isso é gostoso você trocar. Porque às vezes eu tô jogando pra uma pessoa, eu percebo quando ela tá em negação. Então, a partir do momento que eu percebo a negação, eu já mando uma outra carta pra suprir aquela negação. Aí você já quebra a pessoa. Aí ela, opa, ela desperta daquela negação. Então, é muito importante. Eu falo isso porque como eu tenho ensinado bastante gente a jogar, né? Que tá gostando de ter o tarot em casa, eu falo muito isso. Eu falo, você tem que saber ler a pessoa também, entendeu? Porque você lendo, você sabe como você conduz o jogo. Senão vai virar um jogo automático. Infelizmente, não falando mal, porque eu fico muito feliz. Na época que eu jogava tarot, eu tinha eu e mais duas. Duas senhoras. Morreu tudo, né? Eu já falei pra um amigo nosso em comum, que eu falei, eu vou ficar bem famosa quando eu ficar velha. Porque o pessoal adora esse pessoal velho, né? Que acha que a gente já chegou. Nossa, sua mãe tá chegando. Eu falo, não, sou eu mesma. Na época eu tinha uns 30, 27. Tá vindo uma geração agora lendo tarot, que é muito legal, que a gente tá vendo por aí. E eu acho bacana, porque tá crescendo. Só que ao mesmo tempo, eu me pego às vezes olhando pra ver o que tá acontecendo, eu falo, tá muito automático, né? Esse negócio de, ah, é legal essa leitura aleatória, né? No TikTok e tudo. Sei lá, funciona pra muita gente, eu acho. Mas assim, acabou virando uma coisa automática. Você não consegue ter essa percepção da pessoa, do que você precisa passar. Então, um atendimento de tarot não é só uma leitura de tarot. Por isso que o pessoal, eu falo assim, que eu dou graças a Deus, que o meu sonho era ter me formado em psicologia, né? Aí não deu certo, eu virei taróloga. Então, o que que acontece? Eu dou graças a Deus. Porque eu amo os psicólogos, eu tenho a minha, inclusive eu amo. Adoro. Adoro estudar psicologia, eu pego todos os livros das grades, das faculdades, eu acho o máximo, né? Só que acontece, o psicólogo, ele não pode ter muita interação, ele não pode ter muita amizade. Eu já falo, ai, minha querida, que eu tô tomando café. Nossa, eu te entendo. Então, você consegue ter essa troca carinhosa. Então, a maioria das minhas clientes hoje são minhas amigas. Eu tenho cliente de 19 anos atrás. Teve uma da Bélgica, a Gabi, um beijo pra Gabi, que ela veio pra São Paulo, por coincidência, no mesmo dia que eu tava, e a gente atravessou São Paulo. Pra se encontrar pessoalmente. Pra se encontrar pessoalmente, que a gente nunca tinha se visto pessoalmente. E ela chamando eu pra ir pra lá, passar um tempo. Então, acaba criando essa... Um vínculo maior. Um vínculo maior. E aí, é onde entra isso. Porque, às vezes, esses... Eu já pensei... Tô muito fora da hora? Não. Eu já pensei... Toque, né? Pra tratar isso. Eu já pensei... Terapeutas também precisam de terapia, como a gente sempre fala, né? Então, o que que eu vou conversar sobre isso é o melhor. Então, o que que acontece? Eu perdida de novo. É... Onde eu tava? Gente, eu tenho esse negócio. Eu tenho esse negócio. A gente tava falando do seu encontro com a sua amiga e a gente... Do relacionamento que a gente tem com os... Com os clientes que eu... Isso. É, lembrei. A terapia, né? Essa terapia te dá essa possibilidade. Todo mundo fala assim pra mim. Por que que você não tá pro TikTok? Você tava rica. Vai fazer jogo lá. Gente, primeiro. Com esse meu... Eu já tenho uns probleminhas, né? Já sou bipolar. Já tenho TDAH. Aí eu falo, imagina eu lendo aquilo e acompanhando. Eu não vou conseguir acompanhar. Eu vou ler todo mundo errado. De um eu vou ler pro outro. De outro eu vou ler pro outro. Eu não sei acompanhar. Eu preciso de uma pessoa do lado lendo. Não dá. Não serve pra mim. Não me entende qual que é o meu... O meu nicho. O meu mundo. É esse aqui. É esse aqui. Eu tô atrapalhada, né? É... É engraçado que as clientes dão risada. Toda vez que eu me perco, eu falo, vem cá. Elas falam, vem cá pra onde? Não, pera. Vem cá. Então, o que que acontece? Eu já pensei nisso. Eu falei, pô, que legal, né? Porque o pessoal tá bombando aí, né? Tá viralizando. Só que não é... Acho legal, mas não é minha área, assim. Acho que se eu fosse fazer alguma coisa nesse sentido, seria mais pra poder ensinar quem tá começando, né? Umas dicas pra poder usar o tarot de uma forma legal. Isso é algo que eu venho amadurecendo na cabeça. Isso eu acho que é uma coisa legal, porque as pessoas têm curiosidade, né? Sim, um monte de gente quer ter, né? De começar a ler tarot, né? Ter o seu tarot. Como é que eu cuido? Como é que você cuida do seu tarot? Cara, eu tenho uma caixinha bonita e deixo ele lá dentro. Você tá entendendo? No começo, nossa, eu acho legal consagrar quando você tem, porque os rituais, eles são importantes em que sentido? Eles colocam você no momento presente. Por isso que a gente não pode negligenciar o ritual. Então, a partir do momento que você pega um tarot, você coloca num copinho de água, você acende uma velinha, você acende um incenso, coloca uma pedrinha da sua preferência, você tá se conectando com ele. Você tá criando carisma, você tá trocando com ele. Então, aquilo acaba sendo um só com você. Então, isso eu acho importante. Então, toda vez que eu pego um tarot novo, eu faço um ritualzinho assim. Aí é engraçado que você fica, Juliana, mas e se faltar isso? Eu falo, gente, calma. Coloca aquilo. Não importa. O que importa é a conexão. A intenção. Ah, mas eu tenho que colocar, porque eu sou da Oxum, eu tenho que colocar um girassol. Eu falo, vai ficar legal, coloca. Mas se não tiver o girassol, meu Deus, não vai dar certo. Vai. Né, calma. Então, eu acho que tem muita coisa desses 19 anos que seria legal passar pro pessoal que tá chegando agora, né? Aquilo que você aprendeu, que você sofreu um pouquinho ao longo do tempo. É, porque não tinha ninguém pra me ensinar. Não tinha ninguém pra te falar. Agora você pode falar. Eu tinha morrido. Eu tentei um contato com o Xavier, com essas coisas assim. Ah, não deu certo. Não rolou, porque não rola. Eu não consigo. Às vezes eu tô jogando e o pessoal quer mensagem de quem já foi. Eu falo, gente, eu não sou da mesa banca. Eu não sei fazer esse negócio. Mas eu tenho guias espirituais que podem trazer a mensagem. E funciona, traz características. Quando eles querem, tá? Se o outro vai ouvir, você vai começar a me ligar, achando que eu vou psicografar essas coisas. Nada disso. Às vezes rola, né? Tanto é que uma vez eu tava com uma cliente online e a mãe dela, ela vai ouvir, ela também vai saber. Faleceu no Covid. E a gente teve esse contato com a mãe dela imediatamente quando a gente se conectou com a mãe dela, tanto a lâmpada dela quanto a minha estourou ao mesmo tempo. Ela em Piracicaba e eu em Rio Claro. Então, é uma coisa muito louca. Mas não é sempre que acontece. Sim. Acontece quando eles querem fazer. É, não é uma coisa que eu que era. É, porque eu sou do tal flexor, né? Eu tenho essa dualidade de ser o divinatório junto com o terapeuta. Então, às vezes rola umas loucuras. Entendeu? Mas... É, e uma coisa do tarô que às vezes as pessoas falam assim, eu posso comprar o meu tarô ou eu tenho que ganhar um tarô? Cara, eu falo, entra de novo na história da salsicha. Ah, tá vendo? Salsicha. Agora eu falo devagar e sai certinho. Então, o que acontece? É a mesma coisa. É a mesma coisa de, ah, o duende, eu tenho que ganhar, eu tenho que comprar. Eu tenho que fazer o que você quiser. Desde que você faça com verdade. Agora, eu acho interessante ganhar porque você participa daquela brincadeira mística. Ah, eu ganhei um tarô e não sei o que. Você percebe o carinho de uma pessoa que viu que você tem um... Eu acho bacana, eu acho gostoso. Mas não tem nada a ver, você pode comprar o seu tarô. O primeiro tarô, o primeiro tarô eu ganhei, foi do Luan, não me esqueço. Foi um tarô que eu não entendi patavina nenhuma, que era de Marcela, difícil. Aí eu guardei e comprei um outro que daí eu consegui me virar bem. Porque cada tarô é de um jeito. É, cada um, eu tenho, eu tenho tarôs antigos meus, né? É uma delícia esses antigos. Tem dois, dois, dois jogos de tarô antigos. Antigos, eu fui, eu comprei. Mas eles têm um bom tempo, né? Assim, eu comprei, eu tinha, sei lá, 17 anos, 18 anos. Não, 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 desculpa. Não quis dizer isso, não foi, por favor. Não, 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 não. É, faz um tempinho. Faz só uns 30 anos que eu tenho. Mas ninguém tá contando, né? Não. E eles são antigos. Aí eu falei assim, eu sei que tem novos. Aí você fala assim, será que eu compro um ou espero alguém me dar? Não, eu preciso comprar, né? Eu falei assim, não, eu vou pra ver. É, você tem o seu gosto, a sua conexão. E tem tantos diferentes, né? Tem, hoje tem... Tem de tudo. Era super difícil de achar. Eu lembro que quando eu fui comprar o meu primeiro tarô, eu não achava. Eu falei assim, gente, onde eu vou comprar isso? Né? E aí eu comprei, não lembra onde, mas comprei. Tem que ter uma conexão também, que às vezes, vamos supor, tem pessoas que se conectam mais com os anjos, outros com fraternidade branca, outros com animal do poder. Então, você... E se você ganhar, você vai ganhar o que você ganhou. Exatamente. A não ser que a pessoa seja muito intuitiva e traga... Ou seja, muito próxima a você saber exatamente como... O que você quer, o que você precisa. Mas eu acho legal isso, de você sentir também, né? E eu sempre falo, vai começar, começa pelo mais simples, não vai comprar um tarô mitológico pra começar, senão você vai desanimar, entendeu? Se alguém quiser começar, qual o tipo de tarô que ela começa, ele vai falar assim, tá, eu quero começar, qual o tipo de tarô que eu compro? Olha, eu aconselho o tarô cigano. Não por essa mitologia, não pelo misticismo, nada disso. É porque ele é um tarô mais fácil, né? Aquele de... Ai, meu Deus, o nome sumiu da cabeça. Agora que eu lembrar, eu falo. Mas esse, Marcélia também, né? Não aquele que... O que vem com desenhinhos mesmo. Certo. Porque você precisa gravar o desenho. E toda carta, ela vai ter o lado positivo e negativo. A luz e a sombra. Então, na hora da interpretação, o que o pessoal confunde muito? Aí, a gente tira uma carta, meu Deus, é uma carta ruim. Puxa mais duas. Pra você entender o que que tá querendo dizer. Porque nem sempre uma carta, ela depende do contexto. E eu vejo muita confusão assim no TikTok, sabe? A pessoa pergunta um negócio, a pessoa tira uma carta só e já, pum. Ah, você fala, meu Deus, calma. Mas eu não posso me meter, né? É, e quando você tem o tarô, você tem... Ele vem... Ele não vem só as cartas. Ele vem um livro explicativo de cada carta. Você tem que entender. E aí, você vai... O estudo é ler o que aquela carta significa. Qual que é a luz e a sombra daquela carta, né? Então, com o passar do tempo, quando você virar a carta, você não vai precisar consultar mais o livro. Sim, mas é porque com um bom tempo, lógico. Você vai ter que ficar um bom tempo fazendo isso. Por isso que eu falo que é legal você começar a fazer pra você. É muito difícil jogar pra si próprio. Porque a gente tendencia. Eu vou jogar pra mim, às vezes eu vejo uma carta ruim, eu falo, imagina. Tira. Nada a ver. Nada a ver. E acontece o negócio, eu falo, caramba, né? Era aquela que... Era aquela bendita carta, né? Então, é difícil porque a gente tendencia. Do mesmo jeito que eu acho muito difícil jogar pra familiar, por exemplo. Eu jogo, porque eles pedem, mas eu sempre falo, não esqueçam que existe minha tendência... Minha tendência é isso. Eu vou tendenciar. Porque eu amo demais. Porque eu conheço. Porque eu conheço. Porque eu conheço a sua história. Então, é difícil. Inclusive, tem clientes minhas que estão tanto tempo comigo, tanto tempo, e sempre bate a mesma coisa ali na questão delas. Aí eu falo, você pode procurar uma outra taróloga? Elas olham, mas por quê? Falei, eu quero que você vá ao médico. Que você vá pra uma segunda opinião. Aí teve uma que ela foi mais duas tarólogas e foi no benzedeiro. Falei a mesma coisa. Falei assim, né? Então tá bom. Mas é bom pra você também, né? Pra ela e pra você. E pra mim, tá vendo? Era isso. Não adianta você querer fugir do que tem que fazer. Então, ai, eu quero um amor. Aí o tarô explica que você só vai ter um amor quando você aprender certa coisa. Que você precisa fazer ali. Você não faz aquilo. Você vai ficar três anos jogando comigo, os três anos eu vou falar a mesma coisa. Você não sai do lugar. Agora, quando você entende, pô, modifiquei essa questão na minha vida verdadeiramente. Porque tem o momento que você entende, né? Que você cria a consciência daquilo e tem o momento que você consegue fazer aquilo. É igual atividade física. Eu fiquei treinando três anos pra fazer. Pra fazer. Fiquei me programando. Fiquei me programando pra fazer, né? E agora que eu consigo. Mas, assim, é a mesma coisa. É porque, às vezes, as pessoas acham que logo de começar ela tem que tirar a carta e saber o que é aquela carta. Não. Vai lá no livrinho, lê, interpreta. Interpreta. Lembra que ela depende de um contexto. Isso. Porque, às vezes, vamos supor, uma carta ruim com muitas cartas boas, ela tem um significado. Uma carta boa com muitas cartas ruins, ela tem um outro significado. Então, o bacana é você saber fazer... Isso, só a prática, né? Só a prática. Não tem como. Por isso que eu falo. É estudo e espiritualidade. Não é religiosidade, mas espiritualidade que você tem que se conectar. Espiritualidade é você entrar no seu transe ali, né? Você acessar a sua consciência, você esquecer tudo. Eu sempre falo lá em casa. Se desconectar do mundo em volta e estar ali, né? Estar presente no momento presente. Estar presente junto com aquela pessoa. Eu até falo, né? Quando sai, tem a carta de Oxum no oráculo das deusas e a carta de Afrodite fala muito da sensualidade, né? Eu falo a sensualidade, a gente pode usar ela em vários lugares da nossa vida. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui agora. A gente está se seduzindo, a gente está grudada uma na outra, a gente está junto. E não importa o que está acontecendo lá fora. Meu celular está desligado. Não importa, eu vou descobrir depois. Isso é conexão. E no tarô acontece isso. Independente de ser online ou não. Eu paro tudo. Já aconteceu da Maria Alice aprontar cada uma enquanto eu estava jogando. Você não tem noção. Inclusive, tem época que eu jogava amamentando ela, né? Era muito doido isso. Então, só que tem aquela coisa que você... A minha... Nasce, teta aí. E a focada. Ela engasgou. É, e eu... Pera aí. Volta. Vamos lá, né? Tanto aqui, ela com quatro anos já estava jogando tarô. Ela tem o tarô dela também. Ela tem o tarô dela, né? É. Ela joga para as pessoas também. Claro que falta técnica. Isso. Mas ela já está na... Mas ela já tem... Ela sentiu essa vontade, né? E é uma forma dela se comunicar quando ela estiver mais velha também. Né? E ela deixa tudo bonitinho, arrumadinho, né? Ela é bem sistemática. Assim, ela puxou mais esse lado do pai dela, né? Mais religioso. Que bom, né? Que bom. Ela é mais organizada. Se fosse puxar a mamãe, né? Não, não, não. Estava com essa confusão aqui. Estava com essa confusão aqui. Ela não é essa confusão. Por isso que eu falo, ela vai ser a minha versão melhorada, né? Se ela quiser ir para esse caminho também. Sim, mas vai dar um upgrade, né? Vai dar um up. Vai ser todo mundo já olha e fala, hum, a Julianinha aí, né? Fala, não, essa deve ser a Julianona, que ela vai vir melhorada. Porque é isso que você falou, eu apanhei muito para aprender. Porque as minhas tias, tudo tinha morrido. Elas brincavam disso comigo quando eu era criança. Quando você era criança e depois quando você resolveu... Quando eu criei afinidade só. E é onde você conseguiu falar assim, não, é esse o caminho que eu vou. Elas não estavam mais presentes na sua vida para te ajudar com... Pisa aqui, que aqui é mais seguro, né? E é o que você pode fazer hoje. E é o que dá para fazer hoje. Então, hoje eu tenho esse projeto em andamento dentro da minha cabeça. Aquilo que eu falei. Primeiro a gente cria dentro da cabeça, trabalha, para depois colocar aquilo lá em prática. Porque a ser humana é assim. Então, eu tenho isso ainda na minha cabeça de trazer um pouco desse entendimento para as pessoas. Para facilitar. Porque ninguém me facilitou, não, entendeu? E por isso que demorou tanto, né? Para começar a jogar profissionalmente, por exemplo, né? Foi algo que demorou. Porque você tem que ter segurança no que você está fazendo. Você está lidando com vidas. E o que você fala ali é muito importante. Isso é... Bom, é um terapeuta, né? É, a pessoa leva muito a sério. Quando você atende um cliente, o que você fala para a pessoa, ela vai levar aquilo para a vida dela. Então, é muito sério. E às vezes é até perigoso, porque às vezes cria uma dependência, né? Que nem tem o pessoal da terapia, eles falam assim para mim, nossa, nós vamos juntos até o caixão. Eu falo, gente, calma. Deslarga, né? Em certo momento você precisa andar sozinha. Se eu morrer, eu vou ficar amarrada nos seis. Eu quero para a luz. Eu não quero, eu quero sossego. É, né? Mas assim, mas é gostoso ouvir, né? Que você vê que... Mas ao mesmo tempo é uma dependência. Então, eu vou trabalhando um pouco esse desapego para mostrar que a pessoa pode fazer as coisas sozinha, né? Que nem ontem teve uma cliente que ela foi vítima de um trabalho, né? E ela falou que o pai de santo cobrou dela 12 mil reais para desfazer. Falei, vamos tentar fazer umas coisas antes? Vamos trabalhar a sua cabeça? Vamos trabalhar a sua força? A sua energia, né? A sua energia. É você se desconectar disso. Porque é o que você falou, existem em tudo, né? Tem de tudo aí no mundo, né? Então, obviamente, tem pessoas que vão fazer coisas para atrapalhar a sua vida. Vão, e a energia está mandando. E ela pode não fazer nenhum trabalho. É só o pensamento dela querendo te prejudicar. É mais forte que o trabalho. É mais forte que o trabalho. É. A vontade dela de prejudicar você é muito maior do que ela ir num lugar e fazer um trabalho para você. Então, agora, se você se conectar com essa energia, aí sim isso vai pegar em você. Exatamente. Então, você precisa trabalhar a sua fortaleza, se fortalecer, para poder se blindar. Se blindar e ver o que fazer em relação a isso. E ela, foi engraçado que ela deu muita risada depois. Era também a hora que eu liguei a câmera, ela estava, gente do céu, uma acabada assim, sabe? Aí, depois só da gente ter conversado sobre isso, eu falei, menina, parece que você fez um botox. Ela deu uma levantada assim, que ela falou assim, gente, tem esperança, eu não preciso pagar 12 mil para sair disso. Porque ela estava desesperada para poder arrumar o dinheiro. E outra, tudo que você, é o que eu falo, tudo que você vai ter sempre mais do mesmo se você ficar potencializando. A gente estava conversando isso antes, né? De começar. Então, vamos supor, se eu estou com uma gripe e eu ficar na cama, eu ficar jogada, eu vou cada vez, não vai ser fraca. Agora, se a gente vier com uma gripe, você fala, não, eu vou fazer uma caminhada, eu vou suar essa gripe, eu vou tirar isso daí para fora, eu vou assim mesmo. Então, você vê que você melhora, que é mais rápido, né? Eu que sempre fui hipocondríaca, né? Que estou melhorando, graças a Deus, agora, eu tinha muito disso. Então, aí você começa a ver que a pessoa que ela está vítima de uma energia ruim, como você falou, de um trabalho, ela já se coloca como derrotada, entendeu? Eu não vou conseguir sair disso porque alguém fez um trabalho para mim. Eu vou precisar de... É o que eu falo, os pais de santos são extremamente necessários dentro da religião deles, os trabalhos que eles fazem dentro da religião. Agora, eu não me conformo. Eu falo, gente, como que uma pessoa católica, ela vai querer resolvê-la na Umbanda? Ah, não, mas se fizer um trabalho de Umbanda para mim, eu preciso ir lá também para poder resolver. Eu falo, cadê tua fé? A sua fé. Tenha a sua fé. Não traia a sua fé. Entendeu? Porque, ah, mas não vai resolver. É crença. É. Está tudo dentro de você. Tudo dentro de você. E hoje, eu sou muito criticada no meio, umbandista, nem todos, né? Porque eu sempre vou para tomar um passe de vez em quando, tem um pessoal que gosta de mim, né? Mas o pessoal me critica por isso, porque acaba sendo, não todos, tá? Pelo amor de Deus. Mas acaba sendo um fanatismo. Onde só aquilo está certo. Porque eles costumam falar tão mal dos evangélicos, só que você pode ver que muitas pessoas das religiões afrodescendentes também são extremamente fanáticas. Onde só um trabalho vai resolver, só um EBO vai resolver. Se você não fizer o santo, você vai morrer. Nossa, gente. Não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim. Pode ser leve. Nós somos livres. Pode ser leve. Quer seguir? Vai seguir por amor. Isso. Vai por amor. Ah, mas não. Vai vir pela... Aí tem gente que fala, se não vier pelo amor, vai vir pela dor. Eu falo, gente, dor todo mundo vai ter o tempo inteiro. O tempo todo a gente tem. O tempo inteiro. E a dor faz parte do crescimento. Sem dor, sem ganho. Eu já dizia. No bem, no gay. É? Não vai? Exatamente. Eu acho que tem que focar naquilo que é leve, naquilo que é bom. E aquilo que te faz bem. E tem a sua fé. Exatamente. Acredite na sua fé, na sua potência, no que você... Nós somos seres divinos. Sim, nós somos partículas, né? A gente acorda todos os dias. Você sabe o que acontece quando dorme? Não. Não. Mas você acorda todo dia. Então, gente, se apegue nisso. Você acorda todo dia sem saber o que aconteceu. Sem saber como você desligou. E sem saber como você ligou. Exatamente. E aí, então, né? Somos seres divinos. E você vê que até o ateu, ele tem fé. Nele. Nele mesmo. O povo fala, como que você vai julgar? Não existe julgamento pra fé dos outros. Existe posicionamento. Que nem esse é meu posicionamento hoje. Mas não tem julgamento. Senão eu julgaria a minha própria filha de seis anos. E ela fala, não, você não vai. Porque eu passei, que nem o pai dela sempre fala, você não pode julgar pela sua régua, né? Porque no começo fala, nossa, mas eu sofri. Ele fala, não julga pela sua régua. Eu falei, poxa, é verdade. Essa é a minha régua, a minha experiência. Mas a dela pode ser completamente diferente. É tão bonitinho, sabe? Ver ela de roupinha de santa. Ela lá participando de tudo. Isso é o que você falou. É uma base pro crescimento dela. Você passou por isso, né? Eu passei por isso. E pode ser que lá na frente ela envelheça dessa forma. Como pode ser que ela fale, mãe, foi super bacana. Mas hoje eu entendo que eu posso, que eu sou o todo. Mas não deixa de ser uma religião. É como um esporte. É isso. Não é? É o que você gosta de fazer. Então, se você tá gostando... Por isso que eu não desincentivo ninguém. Sempre coloco o meu posicionamento como o meu. E muita gente se identifica, como o seu caso, que é espiritualista também. Mas eu sempre incentivo a pessoa a fazer aquilo que ela se sente viva. Aquilo que dá sentido na vida dela. É. Tem pessoas que... E outra coisa que eu costumo falar. Eu falo, gente, toma cuidado. Porque orixá, Deus, guia... Eles não vão resolver teu problema. Quem vai resolver é você. É você. Eles vão estar com você. Não sei se você assistiu... Com certeza, acho que você assistiu a cabana. Sim. Né? E a gente vê muito isso lá. Apesar de ter tido muita crítica do mundo cristão. Do próprio mundo cristão. Sobre... Falaram que foi uma heresia. É. Mas não. Ao meu ver, não. Então você vê um Deus completamente diferente, né? E tem aquela hora que o cara lá está andando sobre as águas. Junto com a figura que seria Jesus, no caso. É. E ele fala, não. Sozinho você não vai conseguir. Porque ele deita sozinho. Mas eu vou junto com você e você vai conseguir. Mas eu não posso ir por você. Isso. Né? E tem muita gente que coloca toda a responsabilidade da vida. Uhum. Em cima... É. Aquela coisa assim... É... Você vai dar... Quando você vai dar o passo... Eu teve... Eu não lembro quem que estava aqui. Que eu comentei. Que a gente estava falando aqui. É... Foi a Roberta. Que é uma pessoa que esteve aqui no programa. Que falou... Ela tem fibromialgia e tem tuberculose cerebral. Então ela falou... Ela falou assim... Eu sei que o caminho está lá. Eu... Teve um momento que eu me desconectei. Mas quando eu me conectei de novo... Deus... Jesus... Deus estava do meu lado. Ele sempre esteve. Só que eu não estava olhando para ele. Ela não estava conectada. Exatamente. Como várias vezes eu também não estive. Isso acontece, né? De você não estar conectado. Mas tenha fé. Ele está sempre ali. Está sempre ali. Só que não adianta eu colocar na mão dele. Ah... Ah... O senhor vai fazer tudo. Não. Não é ele que vai fazer. Vai entregar um currículo. Vai fazer a sua parte. A gente faz a sua parte. Ele está com você sempre. A sua conversa com ele pode ser a qualquer momento do dia. Você para ali, conversa com Jesus, conversa com Deus, conversa com quem você achar que deve conversar. Mas a atitude é sua. Não adianta você ficar rezando para alguma coisa acontecer e ficar sentado no sofá de casa esperando bater na porta. É igual o tarô. Não adianta você jogar o tarô. Você ter uma visão completa ali da sua vida. completa. Em uma hora e meia não dá para ter uma visão completa. Mas uma boa visão da sua vida e você não modifica nada. Aí é o que eu falo para o pessoal. Tem gente que fala assim. Ah, mas eu posso jogar daqui 15 dias? Eu falo, para quê? Você vai ter feito um trabalho? Eu falo para você. Em 90 dias a gente demora para mudar um hábito. Eu falo, então, que resultados diferentes você vai ter em 15 dias? Não. Você não vai ter. Então, calma. Trabalha isso na sua vida. E é muito gostoso que a pessoa chega de um jeito e no próximo jogo você já encontra outra pessoa. Quando ela tem atitude. Quando ela tem atitude. Mas é a minoria. Graças a Deus, é a minoria que volta e eu falo. Mas eu nunca tenho preguiça. Eu falo, vamos de novo? Então, começar. Nem que eu tenha que falar 300 vezes a mesma coisa. Porque comigo é falado 300 vezes a mesma coisa. Porque eu sou ser humano também. O povo esquece. Mas eu passo as mesmas coisas. E às vezes é preciso eu ouvir 300 vezes a mesma coisa para aprender. Então, eu falo, vamos de novo? Vamos de novo. Passo a passo. No seu tempo você vai fazer essa mudança. E não menospreze as pequenas mudanças. Não tenha tanta culpa. Exatamente. Não tenha tanta culpa. E aprenda a olhar o seu dia de hoje. Planeje o seu futuro. Olhe o seu dia de hoje. E aprenda com o passado. O passado é lugar de referência e não de moradia. É depressão total. É como diz o pessoal dos adictos. Só por hoje. Só por hoje. Porque hoje você está aqui. É o que você tem. É o que você tem. E se você fizer um bom trabalho todos hoje. Aí você tem um resultado. Um resultado positivo. Positivo. Muito legal, Gil. Obrigada. Fico feliz. Eu espero que você que está aí. Que assistiu. Que acompanhou até agora. Primeiro. Já curtiu o vídeo? Por favor. Por favor. Olha lá. Aquela mãozinha. Curte o vídeo. Porque faz esse vídeo chegar a mais pessoas. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas se conectem com as coisas boas. É aquilo que faz sentido na sua vida. Se o tarô faz sentido. Se a religião faz sentido. Se eu sou ateu faz sentido. O que for na sua vida. O que te dê fé. Faz sentido. Siga o seu coração. Siga a sua fé. Seja qual for a ferramenta que você usar. Só vai. É sobre isso. Só vai. Só vai. É sobre isso que a gente falou aqui hoje. Existem diversas formas de você buscar o melhor caminho. Pode ser rezando em casa. Pode ser rezando numa igreja. Num templo. Pode ser numa terapia com psicólogo. Com psiquiatra. Com qualquer tipo de terapeuta. Pode ser no tarô. Pode ser nas caras. Deu várias possibilidades. Deu várias possibilidades. Para a gente poder achar um caminho. O melhor caminho todos os dias. Obrigada, Ju. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Falar do que eu mais amo. Fazer. É isso. Estou à disposição. Quem precisar também. Comprado. Você vai estar nas redes sociais. É Ju Amorim Taróloga. Que é o meu Instagram. Ou o telefone. O WhatsApp. Que é 19 9 9 664 64 35. Mas por lá. Ju Amorim Taróloga. Já vai achar. Já acha. Já acha. Como entrar em contato com você. Já acha como entrar em contato também. Para a gente fazer um trabalho bonito aí também. Se por acaso você sentiu aí no seu coração. Falar assim. Não. Quero conhecer. Saber um pouco mais. Um pouquinho mais. Sobre uma terapia. Usando as cartas de tarô. Tá, Ju. Está aqui à disposição para te ajudar. Que seja a luz na sua vida. Que você tenha aí um caminho abençoado. Obrigada, Ju. Obrigada a você. Eu te agradeço. Que ficou conosco até agora. Vejo vocês no próximo programa. Na próxima semana. E até lá. Até lá.